Aí pessoal, eu tinha filmado aí ó, ó como é que tá a ferida, já secou, ele tá super bem, vai sentar, ele tá super bem, tá vendo ó, sequinho ó, sequinho, tá vendo ó, ó o rabo ó, já tá nascendo pelo já ó, enxofre, melhor remédio, os veterinários não ensinam isso, ó a orelha dele ó, tá vendo ó, catrizou ó, cresceu o pelo já ó, nunca perca o seu animal ó, tá vendo ó, tudo sequinho ó, as feridas, aqui era ferida ó, tá vendo ó, era bolha, ferida ó, ela secou, as feridas secaram, então o que acontece, elas vão criar pelo agora, 4 dias de enxofre passando, um pouquinho de enxofre, um pouquinho só de óleo de cozinha, se não tiver óleo de cozinhar azeite aí o cachorro aí ó tá vendo óleo de cozinha, 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 óleo de